A bola rolou no fim de semana pela 32ª rodada do Brasileirão. Então, começamos com os gols de sábado. No Maracanã, o Atlético Paranaense encerrou um longo jejum de vitórias diante do Fluminense, que ainda se preocupa com a Segundona. Olha lá, Fusão, quem já está quase lá é o Joinville, que perdeu mais uma, essa para o Internacional no Beira-Rio. E o Figueirense ganhou mais um pontinho na luta contra a Degola, depois de empatar com o Santos, que briga por libertadores. Falando nisso, o esporte surpreendeu e venceu o Palmeiras e São Paulo, entrando de vez na luta pelo G4 da competição. O Fluminense e o Atlético Paranaense se enfrentaram no Maracanã. A partida teve tarde inspiradíssima de Everton. O goleirão do time rubro-negro apareceu pelo menos cinco vezes, fazendo defesas geniais. Mas como diria o velho ditado, quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. Logo, quem marcou? O gordinho mais habilidoso do Brasil. Balter testou firme e deu a vitória ao Furacão 1x0. O Inter duelou com o Joinville no Beira-Rio. O time colorado tomou a iniciativa da partida, mas demorou a marcar. Coube a D'Alessandro colocar fogo no jogo e a bola na cabeça de Vitinho para sacramentar a vitória do time gaúcho pelo placar mínimo. Na Allianz Parque, o Palmeiras recebeu um visitante nada domável. O Neão da Ilha do Retiro Esporte abriu a contagem em boa jogada e terminou com essa pintura de Marloni. Que lindo! O meia Diego Souza sofreu pênalti e André fez sofrer a torcida ao viver de convertendo a cobrança. Final de jogo 2x0 Esporte. O Santos foi visitar o Figueirense e o Orlando Scarpelli. A partida foi muito equilibrada, com Alex Muralha e Vanderlei fazendo ótimas defesas que garantiram o empate sem gols no contorno. É isso aí, rapaz. O Everton fechou o gol. O sábado de destaque para os goleiros. Vanderlei, Alex Muralha... O Everton ao concurso, né? No domingo ainda teve o Fábio também, que agarrou muito no jogo do Cruzeiro. Enfim, o Everton foi quem salvou a artefato, porque o Fluminense jogou bem. Merecia pelo menos ter empatado o jogo, mas quando o goleiro fecha o gol dessa forma, fica realmente muito complicado. Teve o seu dia de delito. Ainda estava sem o principal atacante, o principal jogador da equipe, que é o Fred. Todos na expectativa que ele jogue na partida de amanhã, na partida de volta contra o Palmeiras. E o Palmeiras, que eu tenho que dizer um negócio, vai ter peso morto essa camisa, que Jesus amado. Briga o campeonato inteiro para ficar no G4. Faltando seis rodadas, começa a perder, uma atrás da outra. Passando o Veixão, o Chapecoense, onde já se viu, né, gente? Ainda bem que ele estava lá em cima, porque se estivesse lá para baixo, na segunda tabela... O Palmeiras tem um elenco muito bom, muito qualificado, inclusive com alguns desfalques, com alguns desfalques, e com alguns jogadores poupados também, justamente por causa da Copa do Brasil. Mesmo assim, ainda consegue fazer um bom jogo. Foi um jogo até equilibrado com o esporte, teve algumas boas chances. O goleiro do esporte também pegou muito bem no gol, agarrou muito bem, e aí acabou não conseguindo placar. E essa, rapaz, foi a primeira vitória fora de casa do esporte no campeonato inteiro. Na 32ª rodada, foi a primeira vitória fora de casa no comando do Falcão, que conseguiu melhorar bastante esse time. Outro detalhe de jejum, o Valtinho, o gordinho talentoso, bom de bola, estava nove jogos sem marcar, e marcou logo contra o Fluminense. A lei do ex valeu nessa rodada de novo, hein? É isso aí. Vamos dar sequência então, porque a gente vai para a segunda parte dos gols do Brasileirão. Jogando em casa, o Corinthians fez valer o grito da torcida, caiu em Itaquera, já era. Foi assim com o Flamengo também, que nem jogou tão mal, mas também não resistiu ao líder do campeonato. No Rio, o Vasco ficou só no empate com o Grêmio, e continua lá na terra. O Vasco recebeu o Grêmio no Maracanã, o placar desanimou ambas as torcidas, e não foi inalterado. O craque do time Vascaíno Nenê comandou as ações por parte do time carioca, mas parou no goleiro, na trave e na distância. O Grêmio também espantou, mas a falta de inspiração tomou conta da partida. Final de jogo 0x0. O líder Corinthians não perdoou a equipe do Flamengo em sua arena. A Fiel apoiou, e o time correspondeu em uma partida equilibrada, que no final do primeiro tempo, Malcom achou Wagner Love, que fez valer a lei do ex, e balançou a rede do rubro negro carioca. Na segunda etapa, para piorar a situação da equipe do Rio, Jonas recebeu o segundo cartão amarelo, e deixou a equipe com 10. A partir daí, o timão apenas administrou o resultado, que ficou em 1x10. É isso aí, rapaz. Era difícil demais. A gente falou que semana passada, o Flamengo precisava de um milagre, precisava jogar o que não jogou o ano inteiro para conseguir ganhar do Corinthians lá dentro, porque é uma equipe muito rápida, com troca de passos muito rápida. Uma coisa que eu notei no time do Corinthians, quando o Flamengo atacava, todo o time, Wagner Love vinha para intermediário, eles se agrupavam, e saiu muito rápido no contra-ataque. Esse talvez seja o melhor, a melhor característica do time do Corinthians. É a recomposição muito rápida, assim como foi o Tite também. O time do Tite tem uma parcela muito grande nisso. Muito grande. A defesa do Corinthians é impecável, o Gil está jogando uma bola absurda. O Felipe, que não é tão bom assim, ele não fica exposto. Fica equilibrado também. Fica equilibrado. Junto com o Gil ali, com o Raul, protegendo bem. Verdade. Todo mundo ajudando a marcar. Muito estruturado. Se o Tite fosse nosso treinador da seleção brasileira, já estaria um pouquinho mais feliz. Um dia, um dia. Esse dia vai chegar. Este dia ainda vai chegar. E aí o Corinthians marca tão bem, como você falou, que o Flamengo não teve nenhuma chance clara de chegar tocando. O Flamengo até em alguns momentos do jogo teve mais posse de bola, teoricamente um controle do jogo, porque estava com a bola, mas não conseguia fazer nada com a bola. Porque tocava, tocava, a lã patrinha ali ainda tenta. E a galera do Corinthians pegando no pé do Paulo Guerreiro. Ele tocava na bola. Não tinha outro jeito. E aí o Flamengo chegou ali só nos poucos chutes de fora da área. O que não aconteceu, não resultou em muita coisa. O Guerreiro sempre isolado lá na frente. Mas o Corinthians, de fato, polêmicas à parte. Às vezes se fala de arbitragem, jogos do Corinthians. Jogos de todo mundo. Todo mundo tem arbitragem polêmica. Todo jogo o árbitro tem um errinho, inclusive no pênalti, não marcado em cima do Elias, por exemplo, nesse jogo. É verdade. Que seria mais um gol para o Corinthians, provavelmente. Mas enfim. Hoje é o melhor time do Flamengo. Tirando isso é o melhor time disparado, que joga muito bem. O Tite está de parabéns, de fato. E aí semana que vem, rapaz, a gente vai falar... A gente vai falar semana que vem, obviamente, do jogo que já vai ter acontecido. Mas a gente está numa expectativa muito grande, porque esse jogo, Corinthians e Atlético Mineiro, semana que vem, é a última chance, sim. O Atlético Mineiro precisa sonhar muito para conseguir conquistar esse título do Corinthians. Tirar o título do Corinthians. Mas se quiser sonhar com alguma coisa, a última chance é domingo que vem. Se o Atlético Mineiro não ganhar domingo que vem do Corinthians, lá no Norte, não existe mais possibilidade, porque em pontos até dá para imaginar, até teria pontos para ultrapassar o Corinthians, mas a gente precisa imaginar que o Corinthians pare de ganhar, simplesmente. O confronto decisivo é o próximo. Até agora, no campeonato, o Corinthians não perdeu três jogos consecutivos. Então é muito improvável. Muito improvável que isso aconteça. E dificilmente toma mais de um gol por jogo, por exemplo. Enfim, e normalmente faz gols. Então assim, se o Corinthians consegue fazer um gol lá, por exemplo, já é muito difícil do Atlético ganhar. porque dificilmente o Corinthians toma mais de um gol num jogo. Mas, enfim, tudo é possível. Tudo é possível. A graça, uma das grandes graças do futebol é isso. A gente imagina, imagina, comenta, pensa, pensa, e chega na hora, acontece tudo diferente. Inclusive, o meu querido Vasco saiu do rebaixamento. Exatamente. Há quatro pontos de saída da zona, mas o grande problema que tem acontecido, nesse caso do Vasco, é que todo mundo, assim, bom para o Vasco, por uma parte ruim, porque ele mesmo não está ganhando. Há quatro partidas, são quatro empates, as últimas quatro partidas. De qualquer forma, o único que venceu das últimas quatro partidas, venceu pelo menos uma, foi o João e Vila. João e Vila. E por isso saiu da lanterna. Fora isso, Havaí, deixa eu confirmar aqui, mais quem? Havaí, Goiás, Curitiba. Curitiba teve torcedor invadindo o vestiário para querer agredir jogadores. E o que eu acho mais interessante é que o Vasco, ele tem jogado bem. Se a gente comparar o que o Vasco jogava antes e o que está jogando agora, o time cresceu muito. Melhorou bastante. O Nenê está comandando esse time, está jogando muito bem. Joga muita bola, joga muita bola. O único problema do Vasco são os adversários, são confrontos diretos, jogos fora de casa, e o que o Vasco tem em casa é Palmeiras, é Santos, Corinthians. A grande dificuldade do Vasco, na verdade, acho que vai ser justamente os jogos contra o pessoal que está lá em cima. Porque nos confrontos diretos, a camisa acho que vai pesar um pouquinho, o Vasco no confronto direto com quem está brigando contra ele ali, tem toda a chance de ganhar, mesmo fora de casa, para tentar sair dessa situação. Bom, vamos lá para o intervalo, na volta tem terceiro tempo do Brasileirão. O Atlético Mineiro ainda acredita no título e faz sua parte vencendo os confrontos. Tem ainda a expectativa pelas semifinais da Copa do Brasil. A gente volta já já, não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.